Fala galera, beleza? Professor Thiago na área. Pessoal, estou aqui para continuar a revisão focada na ESA, ok? Se você não assistiu a videoaula anterior, vou deixar aqui em cima no card para que você possa assistir. Também não esquece de dar o seu like, compartilhar nas redes sociais. Quando esta videoaula alcançar 300 curtidas e 1.000 visualizações, lembrando que nós somos 150 mil inscritos, não é uma coisa difícil, nós estaremos compartilhando a próxima videoaula, ok? Então, não deixa de compartilhar nas suas redes sociais e convidar os seus amigos para participar e se inscrever no canal, ok? Está focado? Quer aprender? Então vem comigo, Brasil! Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém todas as corretas. Primeira afirmação. A distância entre as retas paralelas RS é raiz de 10 sobre 4? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tomar, neste caso, a reta R e chamar o Y dela de 0. Ou seja, estou tomando qualquer ponto relativo à reta R. Então, olha só! A gente vai ter X menos 3 vezes 0 mais 6 igual a 0 X mais 6 igual a 0 Então, eu vou ter X igual a menos 6 Ou seja, se eu tiver Y igual a 0 nesse caso, X vai ser menos 6 Porque, imagino eu que, neste caso, em qualquer momento, essa reta vai passar pelo eixo das ordenadas Passando pelos eixos das ordenadas ou melhor dizendo passando pelos eixos das abcissas Porque, na verdade, se você tem Y igual a 0 e X menos 6 Então, ela está cruzando a reta de X Então, você vai ter Y igual a 0 E aí, dá para a gente calcular a distância Logo, a gente vai fazer o seguinte Distância é igual ao módulo de A gente usou a reta R Então, nós iremos usar agora a reta S 2 vezes menos 6 menos 6 vezes 0 mais 7 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado Lembrando que eu estou usando a fórmula da distância do ponto à reta Logo, você tem Distância é igual ao módulo de menos 12 mais 7 sobre 2 vezes 2, 4 Vou colocar aqui pequeno 4 mais 36 Logo, a gente vai ter Distância igual a o módulo de menos 5 que se eu devo 12 pago 7 fico devendo 5 sobre raiz quadrada de 4 mais 36 que na verdade já posso colocar até direto posso já colocar 40 ali nesta situação Logo, você tem 5 sobre raiz quadrada de 4 de 4 vezes 10 Não precisa fatorar, né? Se você pensar um quadrado perfeito em vez de alguém que dê 40 4 vezes 10 Quadrado perfeito é sempre aquele cara que você tem como calcular a raiz quadrada Logo, você tem 5 sobre 2 raiz de 10 porque a raiz quadrada de 4 é 2 Racionaliza Logo, você vai ter Distância igual a 5 raiz de 10 sobre 2 vezes 10 porque eu racionalizei a raiz de 10 Assim dá pra gente simplificar aqui 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2 Logo, você tem raiz de 10 sobre 2 vezes 2 que é 4 Então raiz de 10 sobre 4 Então, isso aqui é uma afirmativa verdadeira Agora, vamos analisar a próxima afirmação Apagando aqui Porque, numa prova eu não tenho espaço pra calcular Logo, a gente vai ter o seguinte Veja bem Para que os pontos A, B e C sejam colineares o valor de K é 2 Então, vamos ver Eu vou calcular diferente Vou calcular assim Menos 1 e 2 3 e 1 7 e K e repito a primeira linha Calcular por vetores Eu acho mais rápido igual a 0 porque são colineares fazem parte da mesma reta Para a esquerda a multiplicação vai ser negativa Então, eu tenho 3 vezes 2 que é menos 6 1 vezes 7 que é menos 7 K vezes menos 1 menos K Com menos fica mais K Para a esquerda vai ser positivo Então, menos 1 vezes 1 menos 1 com mais fica menos 1 Aqui a gente tem 3K E aqui a gente tem 7 multiplicado por 2 que vai dar mais 14 Porque, como eu falei para a direita fica positivo Então, igual a 0 Devo 6 Devo 7 Devo 1 Devo 14 Mais K Mais 3K Mais 14 igual a 0 Dá para cancelar aqui? A gente vai ter 1 mais 3 4K igual a 0 Logo, K é igual a 0 Assim a afirmação é falsa Ok? Então, está aí respondido esta situação Numa confeitaria existe apenas 4 tipos diferentes de doces Uma pessoa que deseja comprar 5 doces nessa confeitaria poderá fazê-lo de exatamente 1024 modos distintos Então, olha só veja bem Você tem nesse caso 4 tipos de doces Ele quer escolher 5 Então, você tem X mais Y mais Z mais W igual a 5 doces Logo, a gente tem a combinação de fatores não negativos Então, a gente vai ter aqui o seguinte 5 mais 4 menos 1 fatorial sobre neste caso 4 fatorial como é 4 como a gente tem 3 situações aqui dividindo olha com sinal de mais 3 fatorial Logo, a gente vai ter 8 fatorial sobre 4 fatorial 3 fatorial Que a gente calculando para ser mais rápido a gente vai encontrar 280 possibilidades Então, aqui é falso No caso a 3 Não posso deixar isso aqui envolvido de qualquer forma Aqui é falso Quarta afirmação A soma de dois números irracionais podem resultar em um número racional Então, ele fala uma soma de dois números racionais qualquer Eu posso dizer que é 2 mais raiz de 2 mais 2 menos raiz de 2 mais menos 2 mais 2 4 Porque eu tenho mais raiz de 2 e menos raiz de 2 A gente vai encontrar valor 0 Sobra só o 2 mais 2 que é 4 E isso aí dá um número racional Então, essa afirmativa é verdadeira Agora, a última afirmativa ali para a gente determinar essa conta aí A soma das coordenadas do baricentro do triângulo ABC em que MNP são pontos médios dos seus lados E6 Primeiro para esse centro A gente vai ter vou chamar de XB A gente vai ter menos 1 mais 2 mais 6 dividido por 3 Aí a gente tem 2 menos 1 2 Né? Nesse caso aí a gente tem Ah, sim É claro não posso dar esse mole aqui vale 5 Professor, preste atenção no que o senhor está fazendo sim, com certeza aqui é 5 Então é mais 5 aqui Então eu tenho 5 mais 2 7 menos 1 6 dividido por 3 a gente encontra no caso 2 Né? Depois você tem o YB que a gente tem Y baricentro que vai ser 6 mais 1 mais 6 Ah, na verdade é 5 Então você tem 5 ali porque eu coloquei essa bolinha aqui ela confundiu a minha visualização aqui é 5 Então 5 mais 1 mais 6 dividido por 3 A gente vai encontrar 12 dividido por 3 que é 4 Agora veja bem se a gente calcular os pontos médios de MNP digamos que você tem o triângulo M N e P Então você vai ter o seguinte olha só X médio de vou chamar de MN você tem relação a X em MN deixa eu apagar ele para não confundir a minha cabeça a gente vai ter o seguinte ó menos 1 mais 2 dividido por 2 que você vai encontrar no meio Y de MN você vai ter neste caso 5 mais 1 dividido por 2 que é 6 por 2 que é 3 se eu fizer o ponto médio de MNP vamos chamar de X médio MNP você vai ter ali parece um Q realmente aqui é MNP MNP você vai ter o seguinte ó em relação a MNP menos 1 mais 5 dividido por 2 4 dividido por 2 que é 2 e YMNP é igual neste caso MP vai ser 5 mais 6 5 mais 6 dividido por 2 que é neste caso 11 meios se eu fizer o ponto médio aqui no canto pessoal de NP vou chamar de XNP a gente tem de NP 2 mais 5 2 mais 5 dividido por 2 que vai dar 7 sobre 2 e YMP a gente vai ter 1 mais 6 1 mais 6 dividido por 2 que vai dar 7 meios aí se você somar neste caso 7 meios 1 meio mais 2 você vai encontrar esse 2 aqui do ponto médio do baricentro quero dizer então essa afirmativa é verdadeira então nós temos nesse caso a 1 afirmativa 1 4 e 5 que é alternativa C dessa questão normalmente essas questões são questões de análise e se você analisar questão por questão no caso afirmativa por afirmativa você acaba tendo neste caso aí uma percepção do que está acontecendo e muitas vezes sem necessitar o cálculo final dessa situação então você perde menos tempo então é ideal que você possa fazer o cálculo sem perder muito tempo porque essa questão repito ela é feita para poder perder tempo e você não ter tempo de fazer as próximas situações as próximas questões ok então muita atenção na hora de resolver observa que algumas vezes eu perdi um pouco a relação do cálculo porque é muita pergunta numa questão só então é necessário que você não perca tempo preste bastante atenção nisso compreendeu? entendeu? vem comigo sobre a figura abaixo sabe-se que a equação R é 2Y igual a X menos 3 que os pontos B e C são simétricos em relação ao eixo das abscissas ou seja um é o valor positivo e outro negativo mas são as mesmas pessoas que as retas R e S são paralelas e que T é perpendicular a R nessas condições a equação da reta T é olha só observa que você tem um ponto em comum aqui ó entre a reta T e R de X ou melhor de Y zero então olha só em relação a reta R eu vou fazer 2Y igual a X menos 3 assim 2 vezes 0 é igual a X menos 3 então você tem X menos 3 igual a zero que é 2 vezes 0 X é igual a 3 porque está negativo passa positivo então você tem X valendo 3 nessa situação logo esse ponto A ele é 3 e 0 ok 3 e 0 assim como ela é perpendicular a essa reta logo você tem 2Y igual a X menos 3 vamos descobrir o coeficiente angular então você tem Y igual a X sobre 2 menos 3 sobre 2 esse é o linear coeficiente linear é o que corta a reta de Y e esse aqui é o angular que designa a no caso o ângulo da reta aí vamos lá bom você tem o seguinte você tem o ponto 3 e 0 que vale um dos pontos na reta T agora eu preciso calcular o coeficiente angular da reta T então MR vezes MT é igual a menos 1 essa é a fórmula para calcular o coeficiente angular dessa reta então MR é o meio vezes MT igual a menos 1 logo MT o 2 está dividindo passa multiplicando menos 1 é igual a menos 2 assim a gente tem o seguinte Y menos Y zero MT porque é o coeficiente angular da reta T X menos X zero então você tem Y menos zero igual a menos 2 X menos 3 logo você tem Y igual a menos 2X mais menos com menos mais 2 vezes 3 6 menos 2X mais 6 que neste caso é alternativa A dessa questão lembrando que eu utilizei essas formulazinhas que são padrão nessa situação observou como é que foi feito o cálculo neste caso ali eu designei um ponto na reta neste caso R e T no caso a interseção entre as duas retas e a partir disso consegui encontrar a equação da reta T não é muito difícil mas tem que ter em mente as fórmulas que normalmente eu chamo de ferramentas e também você tem que calcular com bastante atenção para não perder o foco ok compreendeu e entendeu guerreiro e guerreira no meu Brasil não perde o foco não e vem comigo vambora os pontos 0 menos 1 1 e 2 3 e K do plano são colineários o valor de K é igual a então a gente tem o seguinte 0 menos 1 1 e 2 3 e K depois 0 e menos 1 para a esquerda é negativo para a direita é positivo então para a esquerda primeiro menos 1 vezes 1 menos 1 com menos da fórmula mais 1 2 vezes 3 6 com sinal de menos menos 6 K vezes 0 0 com menos fica menos 0 0 vezes 2 2 com mais fica mais 0 0 vezes 2 2 é 0 vezes 2 dá 0 com mais mais 0 1 vezes K com mais fica mais K 3 vezes menos 1 menos 3 com mais fica menos 3 igual a 0 então você tem 1 menos 6 menos 3 mais K igual a 0 logo aqui você vai ter menos 8 mais K igual a 0 logo K é igual a 8 que é alternativa D dessa questão sempre calcular por vetores quando você tem uma oportunidade como essa também funciona para calcular a área de quadrados de figuras poligonais também você pode utilizar essa fórmula multiplicando por 1 meio também do triângulo você pode trabalhar com essa fórmula de vetores que é muito mais rápido e muito mais fácil e você se embola menos no cálculo ok e não esquece também de dar o like ok compartilhar nas redes sociais essa videoaula se você está aí no whatsapp se você está no facebook ouvindo a minha aula e vendo as redes sociais sai da rede social e só faz o seguinte compartilha esse vídeo na sua rede social lembrando que nós iremos somente colocar outro vídeo quando ela alcançar 300 likes e mil visualizações que como somos 150 mil inscritos não é uma coisa difícil de acontecer em um, dois ou três dias ok então conta com a sua ajuda e não perde o foco não e vem comigo vamos embora no plano cartesiano a reta S 4x menos 3y mais 2 igual a 0 intersecta o eixo o eixo das abscissas no ponto A e o eixo das ordenadas no ponto B nessas condições qual é a distância entre os pontos A e B então olha só veja bem você tem aqui Y você tem aqui X e você tem essa situação aqui vou chamar isso aqui de A e esse ponto de B em relação ao ponto A você tem no caso 0 e X no ponto B você tem X X e 0 na verdade ali você tem Y Y isso agora está correto logo veja bem em relação a B a gente tem isso aqui o 0 e o X logo você tem nesse caso chamando o Y de 0 a gente tem 4X menos 3Y mais 12 igual a 0 meu Y é 0 no ponto B então em B eu vou ter 4X menos 3 vezes 0 mais 12 igual a 0 logo 4X é igual aqui vai dar 0 3 vezes 0 isso aqui passa negativo fica menos 12 e 12 dividido por 4 a gente tem X igual a menos 3 na verdade essa reta aqui seria virada para o outro lado na verdade ela ficaria dessa forma aqui deixa eu colocar bonitinho e certinho a gente teria assim aqui é o B e aqui é o A e B aqui é X 0 e aqui é 0 e Y pronto então aqui em B você tem menos 3 e 0 agora em relação a A em relação a A a gente vai ter 4 vezes 0 menos 3Y mais 12 igual a 0 aqui vai dar 0 então você tem menos 3Y igual a menos 12 Y é igual a 4 então aqui você tem 0 e 4 e para calcular a distância entre esses dois pontos formando a distância distância AB é igual raiz de B para A menos 3 menos 0 ao quadrado mais depois 0 menos 4 0 menos 4 ao quadrado essa raiz aqui logo a distância AB vai ser raiz de menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado logo você tem distância AB igual a raiz de 9 mais 16 9 mais 16 25 e a raiz quadrada de 25 é 5 que é alternativa A viu como é que é fácil viu como é que é simples basta você aplicar a fórmula da distância mas tem que sempre visualizar o gráfico para poder conseguir calcular numa boa de propósito eu errei a primeira vez para demonstrar para você que você tem que ter uma visão de Thundercat a visão além do alcance para poder conseguir enxergar lá o gráfico para conseguir calcular numa boa ok compreendeu guerreiro e guerreira no Brasil não perde o foco não vem comigo no gráfico representado a seguir uma das retas esboçada tem inclinação igual a menos 3 e a outra reta inclinação igual a 1 meio sabendo-se disso a área e unidade de área da região achurada é bom vou chamar essa reta de R e vou chamar essa aqui de S bom esse ponto aqui a gente tem neste caso 0 e 2 nesse ponto aqui a gente tem 1 e 0 aqui você vai ter neste caso Y 0 e Y na verdade né e aqui 0 e 0 e nesse ponto a gente vai ter X e 0 e aqui a interseção entre as duas retas para a gente poder calcular a área de ambos os triangulinhos a gente tem que ter três pontos nesse caso então olha só para eu achar esse X e 0 aqui a gente vai fazer o seguinte 0 menos 2 0 menos 2 sobre X menos 0 igual a 1 meio logo a gente tem menos 2 sobre X que é igual a 1 meio multiplicou cruzado a gente vai ter X igual a menos 4 que é a resposta dessa situação então aqui a gente vai ter menos 4 prontinho já tenho três pontos 0 e 2 menos 4 e 0 0, 0 e 2 agora a gente precisa calcular né esse ponto aqui de Y então a gente pode fazer assim ó a gente faz neste caso 1 ou melhor dizendo 0 menos Y sobre 1 menos 0 igual a menos 3 logo menos Y é igual a menos 3 Y é igual a 3 pronto logo a gente acha aquele valor que é o nosso Y só que eu preciso de três pontos falta esse X e esse Y aqui né esse X e esse Y então o que a gente tem que fazer aqui a gente neste caso tem que fazer a interseção entre as duas retas R e S para isso a gente precisa calcular a equação de ambas como é que a gente faz isso dessa fórmula dessa fórmula não dessa forma aqui ó em relação a R você tem o ponto 0 e 2 então a gente pode fazer assim ó como o coeficiente angular é um meio fica assim Y menos 0 igual 1 meio X menos menos 4 logo Y é igual a X mais 4 sobre 2 e pronto em relação a reta S a gente pode fazer isso aqui ó Y tomando o ponto 0 e 3 Y menos 3 igual a menos 3 que é o angular X menos 0 logo você tem Y igual a menos 3 vezes X menos 3X tá negativo passa positivo fica mais 3 e pronto pra achar a interseção entre as duas retas basta igualar os Y sons então você tem X mais 4 sobre 2 igual a menos 3 X mais 3 aí você vai multiplicando aqui logo a gente tem X mais 4 igual a menos 6 X mais 6 logo você tem X mais 6X tá negativo passa positivo igual a 6 menos 4 logo você vai ter 7X igual a 2 X igual a 2 sétimos então aqui é 2 sétimos pra gente encontrar o Y é só pegar uma das equações substituir e encontrar o seu Y vou olhar e ver qual é mais fácil eu achei essa aqui Y igual menos 3X mais 3 Y é igual substituindo o X a gente vai ter neste caso menos 3 multiplicado por 2 sétimos mais 3 Y é igual a menos 6 sobre 7 mais 3 7 vezes 3 no caso MMC rápido é 21 21 menos 6 a gente vai encontrar Y igual a 15 sétimos ok e assim a gente consegue encontrar aqui 15 sétimos então agora a gente vai calcular a área do triângulo olha só 0 e 2 depois 0 e 0 menos 4 e 0 repete 0 e 2 coloca aqui aqui vai ser entre módulos se caso der negativo multiplicado por menos 1 multiplicado por 1 meio pra cá é 0 0 0 pra cá é 0 0 e aqui vai dar menos 4 vezes 2 com mais da fórmula menos 8 então você tem menos 8 aqui logo você vai ter 8 dividido por 2 que é 4 assim o que a gente faz professor eu ainda não entendi isso por que que ficou menos 8 porque aqui você tem mais no final da fórmula né e aqui você tem o menos certo assim calculando você vai encontrar essa situação aqui agora vamos para o triângulo B no triângulo B eu tenho os seguintes pontos 2 sétimos 15 sétimos depois 0 e 2 depois 0 e 3 eu repito a coluna inicial entre módulos e multiplicado por 1 meio para a esquerda é 0 0 e aqui vai ser 3 multiplicado por 2 sétimos como você tem menos a cada final porque é a fórmula você vai ter 1 meio vezes módulo 3 vezes 2 6 sétimos negativos para cá você tem 2 vezes 2 4 então vai ser mais 4 sétimos que vai dar 0 e aqui também vai dar 0 logo você tem menos 6 mais 4 menos 2 logo você tem 1 meio vezes menos 2 sétimos assim a gente tem neste caso dá para ficar assim 2 vezes 2 vezes 7 cancela a resposta 1 sétimo acabou? ainda não o que a gente faz? 4 mais 1 sétimo 7 vezes 4 28 mais 1 29 sétimos porque você tem que somar as duas áreas do triângulo então alternativa C dessa questão ok? compreendeu? entendeu? é uma questão que dá um pouco de trabalho mas que você consegue calcular bom espero que você tenha gostado dessa videoaula vou colocar aqui para você também a playlist dessa revisão para a prova da ESA não esqueça de sempre baixar a folha de exercício disponível nas descrições do vídeo e também de assistir as próximas aulas ok? te aguardo e não perde o foco não guerreiro pelo amor de Deus vem comigo vamos lá o cara musica Legenda Adriana Zanotto